É que o maligno não suporta ouvir a recitação do terço. E isto é fácil a gente entender. As ave-marias proclamadas no terço são a repetição de uma verdade saudífica que faz Lúcifer e os outros anjos rebeldes das trevas recordarem do seu fracasso diante da mulher sem pecado que Deus fez imaculada. Assim, a recitação de cada ave-maria é uma exaltação da inocência da senhora. É assim que a palavrinha dita pelo anjo, cheia de graça, está na ave-maria, faz o maligno se lembrar humilhado daquela profecia do Gênesis. Maria é a mulher que pisa a cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15. E o maligno é a serpente dessa profecia. Pois não é ele que foi descrito como a serpente que tentou Adão e Eva no paraíso? Nesse sentido é que o terço se torna, olha, uma oração exorcista. O terço é uma oração exorcista, porque o terço é uma oração que faz o demônio e seus anjos fugirem envergonhados diante das ave-marias repetidas. Sabe por quê? Porque, como eu disse, Lúcifer não suporta ouvir. A recitação da inocência de Nossa Senhora está anunciada em cada ave-maria. A recitação da inocência de Nossa Senhora está anunciada em cada ave-maria. A recitação da inocência de Nossa Senhora está anunciada em cada ave-maria.